Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Então, Rosana, você se define hoje, apesar de você ter feito televisão, ter começado pela televisão, você se define hoje também como matriz de teatro, principalmente? Principalmente. Principalmente teatro. A televisão, claro, me deu aquele impulso para que eu pudesse sair daquela situação que, para mim, foi maravilhoso. Acabei fazendo aquilo que eu sempre quis. No final, eu sempre conseguia fazer aquilo que eu queria. Eu ia caminhando pelas beiradas e chegava lá. Mas tem um determinado momento que foi muito emblemático para mim. Minha mãe estava fazendo uma Eferlade e a Bibi Ferreira e o Paulo Trank faziam na época. Minha mãe... Eu lembro que eu sempre ficava na coxia. Eu não me lembro como é que me deixavam ficar na coxia, mas eu ficava quietinha. Eu não incomodava, eu ficava ali quietinha mesmo. Aí, um dia, a Bibi, num momento que ela não estava em cena, tinha uma cadeira onde ela ficava sentada. E eu estava ali em pé e ela me colocou no colo. Nunca mais esqueci disso. Aí, ela me perguntou assim, menina, se eu te convidasse para ir tomar um sorvete ou assistir alguma peça, algum musical, o que você escolheria? Falei, claro que seria assistir uma peça. Aí, ela falou, você vai fazer isso aqui, menina. Já entendi. E eu fiquei tão apaixonada vendo a Bibi fazendo a Eferlade. Era tão... Nossa, era uma montagem tão maravilhosa. E vários atores ali eram alunos da minha avó, bailarinos, que eram todos do Teatro Municipal, como eu te falei. Então, eles todos conviviam na minha casa. Então, assim, para mim, essa peça, My Fair Lady, foi a grande virada, assim, dentro da minha cabeça. Eu quero fazer isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu era menina, mas eu convivia muito com adulto. Eu não era uma criança que... Eu tive círculo de amizade com criança, de ir para casa... Eu nunca tive isso. Minha família não... Rígida, ela não me deixava fazer quase nada. Era sempre com adulto. Então, a minha cabeça funcionava muito... Eu não tinha papo de uma criança, por exemplo, uma adolescente de 12 anos, 11, não. Meu papo era de adulto mesmo, por causa desse círculo de amizades que nós tínhamos. E tem aquela coisa da vocação. Acho que você foi vocacionada para isso. Eu tinha vocação, exatamente. Muitas vezes, assim, você pode ter talento, mas, se você não tiver vocação, vai ser muito difícil você segurar essa parada, porque não é fácil trabalhar com teatro. Você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que amar o teatro. Você tem que realmente gostar. Muita gente tem talento e não tem vocação. Muita gente tem vocação e não tem talento. Acho que tem que conciliar as duas coisas. Tem que conciliar as duas coisas, claro. Senão não funciona. Já que a gente entrou na parte de dramaturgia geral, a ideia agora é falar sobre a sua visão pessoal sobre dramaturgia em geral. Como é que você, Osana, compõe os seus personagens? Primeiro você fala o personagem ou a personagem de que nem você é? Eu chamo o personagem. Como é que você compõe o personagem, Osana? É de dentro para fora? É de fora para dentro? Como é que funciona isso? A gente faz uma genealogia do personagem. Para mim, funciona de dentro para fora. Eu tenho que entender quem é aquela personagem, o que ela gosta, quais são os sentimentos dela, quais são os defeitos, as qualidades. Eu vou compondo, são itens importantes, senão vira uma personagem sem verdade. Ela tem que ter sentimento, ela tem que ter verdade. Acho que é a palavra, verdade. Ela pode, uma personagem pode entrar, por exemplo, muda, não fala absolutamente nada em uma cena, mas ela pode dizer tudo no olhar. E a partir dessa coisa emocional, a partir dessa coisa psicológica dela, você constrói a parte física também, se ela é tensa, se ela é solta, que ela é lua, se ela é murena. Exatamente. Então, sempre a partir de dentro para fora. É, e eu acho interessante você, como dizia o Stanislavski, usar a sua memória emotiva, você ter, utilizar um pouco da sua bagagem. Você sabe que em televisão você não tem tempo de fazer laboratório, essas coisas. Absolutamente, né? É isso que eu ia perguntar. Ritmo de padaria, né? Como se diz, né? Ritmo de padaria. Vamos lá gravar, tá? Hoje em dia, os seriados, né? Atualmente estão um pouco diferentes, eles têm um tempo maior, né? Para você construir o personagem. Mudou bastante. Mas, na minha época, era... Você tinha que chegar pronta. Não tinha coaching, não existia nada disso. Você tinha que chegar pronta lá. Mas, um dia, eu fazia laboratório. Então, mas a construção do personagem, ela é igual para a TV, para cinema, para teatro? Ela é igual para você fazer uma temporada inteira, você fazer uma novela inteira, você fazer uma participação? Ou você fazer um seriado que é um capítulo só, tipo, você decide da vida? A construção é a mesma? Então, depende muito do tempo que você tem. Aí é que está. Muitas vezes, assim, você vai fazer um... Você vai fazer uma personagem, uma novela inteira. No início, muitas vezes, você planeja que a personagem se situe dentro daquele contexto de uma determinada forma. Só que, no transcorrer da história, o autor... Você depende muito do que o autor também está escrevendo. Se é uma obra fechada, fica mais fácil. Agora, se é uma obra aberta, e muitas vezes isso aconteceu em televisão, que o público muitas vezes define o percurso desse personagem, os autores... Já aconteceu muitas vezes dos autores mudarem, o personagem dá uma virada. Então, é mais difícil você construir esse personagem com esse início, meio e fim. No transcorrer da novela, as coisas vão acontecendo e você vai tendo que adaptar ao que está sendo escrito. Entendeu? Isso já aconteceu. Agora, em teatro, o que eu acho fantástico no teatro é que você tem a oportunidade de você experimentar todos os dias. Claro que, por exemplo, eu fiz o Traíri Cossais só começar durante 13 anos também. O 13 tem algum significado, né? Eu sempre fiquei bastante tempo em peças, assim, engraçado. Eu fico longo, eu não faço temporadas curtas, né? E aí, você fazer 13 anos com a mesma personagem é uma coisa de louco, né? Porque existe um desgaste normal. Todo mundo pensa isso. Pelo amor de Deus, como é que você aguenta e todo dia você fazer a mesma coisa, você dizer a mesma coisa e não é assim. Porque, primeiro, você não é a mesma pessoa todos os dias. Você chega no teatro, muitas vezes, você não está muito bem ou você está eufórica. Enfim, a personagem foi construída de uma determinada forma, a mais, por exemplo, no Traíco Sá, a gente tinha uma certa liberdade de fazer alguns experimentos, entendeu? Tempo de comédia, por exemplo, o tempo de comédia de uma piada, se você respirar errado, você perde a piada. Sim. E eu tive, assim, que batalhar muito, muitas vezes, para conseguir tirar risada de uma determinada frase que eu sabia que eu podia tirar risada se eu falasse aquela frase no tom certo. Isso aconteceu até comigo com o Paulo Figueiredo no espetáculo que nós fizemos, Sua Excelência o Candidato, e tinha uma cena que eu falava Paulo, eu tenho certeza que essa cena essa frase é uma tremenda gargalhada, só que eu não estou falando certo, tem alguma coisa errada. Eu experimentei, acho que um mês, cada dia eu falava de um jeito. Eu tirava um risinho, mas era uma coisa frouxa, e eu queria aquela gargalhada gostosa, né? Falei, Paulo, eu tenho certeza que isso aqui é uma piada, tenho certeza. Gente, aquilo virou uma obsessão. aí um dia eu falei, sabe de uma coisa, vou desencarnar dessa porra, desculpa, falei um palavrão lá. Fique à vontade. Eu posso falar, Eu vou desencarnar dessa porra, pelo amor de Deus, aliás, vamos fazer, deixa pra lá, vai ver que não tem piada nenhuma nessa frase e tal. Desencanei. Aí chegou a hora de fazer a cena, eu totalmente desencanada, dei a frase desencanada, falei, vou puxar pra lá. Mas tivemos que parar, esperar o público rir pra gente retomar. Eu fiquei um mês tentando tirar pisada dessa piada. Você vê como é que é. Comédia matemática, né? Comédia matemática, é. Mas a gente falando ainda de... É uma loucura. A gente ainda falando de construção de personagem, eu quero saber algumas coisas de você. você disse, você diria pra mim que você habita um personagem ou é um personagem que habita você? Olha, é... Isso é um pouco perigoso, né? Porque tem ator que carrega o personagem pra casa, né? Eu acho que isso não pode acontecer. Mas é exatamente o que eu quero saber. você não traz o personagem em nenhum momento que eles não te dão toque. Você não convive com eles? No momento que eu estou fazendo o espetáculo. Mas, lavando louça eles não te dão toque, dirigindo um carro, por exemplo, não te dão toque, tomando banho. Não. Quando você está fazendo a... Quando você está na época de ensaio, por exemplo, é claro que você... você fica debruçada sobre a construção desse personagem. Então, eu já cheguei até a sonhar com cenas, né? Quando eu estava ensaiando, eu falei, nossa, eu não estou conseguindo. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade em construir a Irma do Bibi, uma vida musical, que é essa peça que eu estou fazendo. porque é a avó da Bibi Ferreira. Ninguém conhece, ninguém conheceu a Irma, né? Ela não era atriz, nunca foi atriz, ela era uma dona de casa. Então, era uma personagem comum, né? As outras personagens do espetáculo, sim, a Amanda tem a Bibi como referência, né? Então, ela construiu toda a personagem em cima dos gestos, da voz, da Bibi. Amanda Costa que faz a Bibi. Amanda Costa, é. Faz um trabalho impecável como Bibi. É impecável. um dos trabalhos mais brilhantes que eu já vi foi esse trabalho da Amanda. Ela ganhou uns 50 prêmios. A Irma, como é uma pessoa comum, ela participou muito ativamente da vida da Bibi. É a mãe do Procópio? Ou a mãe da mãe da Bibi? É a mãe da Bibi. Desculpa, é a avó da Bibi. Mãe da mãe. Mãe da mãe. É, a mãe da mãe. Exatamente. Eu achava ela chata. Chata. Um personagem que eu não conseguia uma identificação com ela. E eu falava, quem dirige é o Tadeu Aguiar, né? Eu comecei a sofrer nos ensaios porque eu não conseguia me identificar com a personagem, eu não gostava do que eu estava fazendo, achava uma chatice. Eu falei, Tadeu, eu não estou gostando disso aqui, não está legal. E eu quero fazer de outro jeito porque ela conta a história junto com o mestre de cerimônias e uma cigana. São três personagens que contam a história do espetáculo. é atemporal, ela não tem idade, na verdade, ela é um espírito, ela não existe ali, ninguém a vê. Então, eu pedi ao Tadeu, falei, Tadeu, eu preciso encontrar um jeito de gostar da personagem, você não pode julgar, você não pode brigar com ela, senão você não vai fazer, não vai fazer. E era o que estava acontecendo nos ensaios. então eu sofri muito, eu não conseguia dormir direito. Aí até um dia eu fiquei, estava debaixo do chuveiro e eu comecei a rezar, sabe? Falei, Irma, por favor, você que está aí, não sei onde você está, mas me dá essa permissão de poder conectar com você porque eu não estou conseguindo, parecia uma maluca debaixo do chuveiro conversando com o espírito, né? Eu pedi licença porque ela já tinha morrido, eu falei, por favor, me dá permissão de poder representar essa personagem que é você, apesar de não saber, eu não sabia como é que ela era, né? Eu tinha uma fotografia dela, algumas informações que a filha da Bibi me deu, mas tudo muito vago, né? A Tina? A Tina. A Tina tentou me ajudar até, dizendo como é que ela era, mas ela era muito comum, era uma pessoa comum, não tinha uma personalidade que eu pudesse enfatizar, sabe? Ela tem uma personalidade XYZ que eu vou enfatizar aqui em determinada cena, não, ela ia passar batido ali. O que eu fiz? eu peguei essa personagem e fiz uma espécie de uma alegoria, sabe? Eu enfiei em alguns momentos um tempo de comédia, consegui tirar da, como ela fala, espanhol, portunhol, e é engraçado, eu aproveitei o portunhol para conseguir tirar risada da maneira como ela conta a história. Então, eu fiz ela muito esteritada, falante, né? E entrejeitos, assim, um pouco exagerados para poder gostar, eu precisava gostar dela. Então, tchau, tchau, tchau.